Você que tem filhos, um, dois, três ou mais, educa e disciplina todos da mesma maneira? Olá, tudo bem? Meu nome é Geisiane Oliveira. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar a sua curtida, o seu gostei e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Aqui nesse canal eu sempre trago conteúdos que vão te ajudar a educar seus filhos nos caminhos de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a disciplina e a educação de vários filhos. O pai e a mãe que tem mais de um filho. Hoje nós vamos falar sobre isso. Quero ler para vocês lá em Coríntios o que Paulo fazia para ganhar os irmãos, para Deus, para Cristo. Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 23. Eu vou ler aqui rapidinho. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o todo possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Por esses versículos, a gente entende que Paulo agia de várias maneiras, ele se tornava de várias maneiras para levar alguns a Cristo. E agora, dentro de casa, na sua forma de educar os seus filhos, você que tem mais de um filho, será que é certo você tentar educar todos da mesma maneira, como se fosse uma forma que você coloca e que todos vão sair igual? Não. Nós devemos fazer que nem Paulo, na hora de educar nossos filhos. Porque cada um tem sua maneira de ser, cada um tem seu temperamento, sua personalidade. Nenhuma criança é igual. Então, portanto, ela não deve ser educada e disciplinada da mesma maneira, todos da mesma maneira. Eu tenho um exemplo muito legal. Uma mãe, ela tinha três filhos e ela começou a observar cada filho individualmente, como que esse filho agia nas determinadas situações. Ela passou uma semana observando só um, outra semana observando outro e na outra semana observando outro. Ela viu que cada um agia de maneira diferente, nas mesmas situações. Um não contava a verdade, sempre mentia, sempre omitia as coisas, né? Ele nunca estava errado. E o outro era de outra maneira, e o outro era de outra maneira. Então, para cada um, ela procurou uma maneira de discipliná-lo. Duas crianças que nascem idênticas, que nascem gêmeas, elas não são do mesmo jeito. Nem duas gêmeas podem se educar e disciplinar da mesma maneira. Vocês precisam fazer que nem a mulher do exemplo. Procurar, analisar, observar como é cada filho de vocês. Para vocês, então, saber como educar eles. Também, vocês precisam fazer como o apóstolo Paulo. Para cada tipo de pessoas, ele agir de uma maneira diferente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o seu gostei. Compartilha com outras pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se inscreve no canal também, se não for inscrito, tá? Então, um beijo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!